e bora lá boa moleque aí volta volta no boi porta não dá dois assim depois se rola aí é boa aí moleque rapaz fala galera tudo bem com vocês comigo tá tudo certo graças a deus galera eu sou o Carlos Jordan e o vídeo está bem top bem legal estou aqui com a minha equipe esse aqui é o Natan e aí estagiário-chefe beleza esse aqui é o gerente cupim vai ser o novo treinador cupim já foi peão de boi não foi ruim é mentira que ano que foi a mil novecentos e noventa e dois nossa você tem quatro anos então caramba quando tinha dois anos galera era de 92 anos era peão de boi bom galera o vídeo da hoje é o seguinte tá top porque o Natan galera que é uma oportunidade me pediu uma oportunidade para virar peão de rodeio Neta qual que é o teu sonho virar peão de rodeio mas você quer ir para os Estados Unidos ou só por aqui mesmo é por aqui para todos os lugares para todo mundo inteiro e aí galera eu falei beleza a gente vai te dar uma oportunidade vai ter a saga Natan vira peão de rodeio ou não vira aí a gente lançou na internet aí quem quisesse fazer doação galera para o Natan para adorar espora bota chapéu agora já tem não calma deixa eu falar é que você já ganhou chapéu calça de couro que é mais que o peão usa cupim que é mais uma olhada capacete capacete que mais protetor bucal é protetor bucal luva pode ser protetor usado pode ser capacete usado não tem problema não é verdade com humildade galera chega em qualquer lugar não tem problema né calça de couro você já foi peão que você tá assistindo agora aí quiser doar para ele entre em contato no Instagram do Natan e você manda para ele o seu brinde que quiser aí para ajudar ele virar um peão de boi ele já ganhou mais fora do de quem que é mesmo era do Silvano Alves mas era do do Jonas do Jonas Silvano Alves galera o peão que montou e doou para o Jonas o Jonas doou para o Natan da onde que o Jonas é cupim agradece ele já se acaba brigadão o Jonas então uma spoiler ele já tem você vai usar ela no dia do do treino de verdade e aí galera a gente vai treinar ele para virar um peão de rodeio de verdade a gente vai fazer o primeiro a coisa aqui os exercícios cupim vai treinar ele fazer os exercícios físicos né já é meio antigos exercícios mas mas vale a pena depois do físico galera ele vai para o boi latão vai montar no boi latão que o o cedenheiro vai ser o Moreale você vai fazer ele montar no boi vai pular o latão vai dar ceden no latão então vai aí você vai lá para o treino do boi latão o boi latão tá ali galera ó já tá vai ser vai ser uma gincana fica uma gincana não não é gincana treino você vai ter a saga boi latão tá ali segunda terceira e quarta é quarta parte quarta parte então é quatro partes né treina direto e depois quatro partes treino direto aqui treinamento aqui não é três partes é três partes treinamento aqui latão e arena aí galera depois ele vai para fazer uma arena montar no touro cerepol mas ele vai montar sem corda e sem as mãos para quê para fazer força na perna né gente explica para ele como é que é com sua é galera porque aí o boi vai andar ele não tem equilíbrio tem que fazer força na perna na perna você tá entendendo aí você só vai aí de noite você vai no boi qual que é o nome do boi moral e é muito graça o boi ali eu odeio é mas eu faz também vai meu pai vai pode ter o óculos certo verbo aí mulher ali pode ter o óculos lá vai morar vai só para a vida então vai conta vai e aí depois ele vai correr qual o boi que ele vai lá então não deu na verdade eu ia falar isso aí vai ter que aquecer assim que a tarde como é que vai ser ele vai montar em qual boi no chefe no nelorim lá é no quebra queixo é aí ele vai montar a tarde no outro vídeo que não fechar boiada vai vir os pião montar ele vai montar no boi que ele quer montar de verdade que ele vai treinar para ser pião beleza bom vamos lá galera você já entenderam galera pedir para vocês agora dá o like no canal se você quiser ver a saga do natan virando um pião fazendo a saga vai chamar fazendo um pião no natan o que fazendo um pião no natan vai fazendo um piãozinho não sei bom galera beleza já dá o like você quer ver a saga aí vamos fazer ele virar um pião de verdade e aí vai iniciar agora se inscreve no canal então dá muito lá e coloca importante pede para dar o like aí para ajudar nós deixa o like aí se inscreve no canal beleza então galera e vamos iniciar agora com os exercícios físicos bora lá bom galera agora o treino é sério de verdade ó gente gente levou na brincadeira mas agora é sério de que você vai falar de verdade o já vai passar os exercícios já já você inicia os exercícios porque ele vai três volta correndo em borda-pista depois vai amarrar aqui só uma perna você vai aquecer a ser assim só no trote três volta então galera o primeiro exercício sol tá bem quente hoje e se ele aguentar passar essa fase ele vai para outra bora lá é sério vai vai três voltas acelera e tem tempo é 10 segundos não precisa correr forte não a galera já tá iniciando o treino porque que esse treino que que faz com o pião aquecer o corpo né eu tô achando que você tá judiando dele não é para judiar não é verdade não é para judiar o moleque nunca correu na vida porque ah não rapaz eu ia acabar a bola aí ele tá com disposição não é verdade é sério mesmo é mais um agora é sério mesmo pode ir mais um mais um aproveita você tá crescendo é sério mesmo e vamos a ajeitar aqui galera o o treinador vai fazer os cone a galera essa é nova até nós a fazer porque nós tá meio gordo vem todo mundo também aproveita aproveita e já faz já cadê a borracha então vem aqui para você ensinar nós e nós fizemos com coisa você viu uma vez que quem é velho do canal lembra nós fizemos como é que chamava o moreale boa aqueceu bom agora o já vai fazer a demonstração e a gente vai fazer polichinela eu vou contar até 10 vai assim ó ó ó ó vai vamos lá tá é assim assim mesmo você quer ser sepião velho é o esforço o resultado depende do tamanho do esforço e é 10 vou contar e tira o chiclete da boca rapaz joga esse chiclete no chão agora você quer virar peão aí um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez aí agora ó um dois três quatro cinco seis sete oito oito nove dez atrás atrás um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez flexão agora você vai fazer assim ó um dois 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 e aí moleque aqui não você faz outra mão né filho aqui 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 eu faço é e troca mão não é eu sou esquerdeiro então tá tudo errado se treinar aqui eu acho deixa eu ver se é assim você tá aqui você tem que remar ao contrário e não tem que não tem que ser na contra vai pode ser pode ser vai 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 10 eu vou pensar muito bem aí ótimo já tá suando nossa já boa boa vai zero meia pediu e pediu para parar parou aí agora copinha aquele ali é o último depois galera a gente vai pro e para o boi latão já direto depois para a pista de laço vou poder fazer vai vai lá e agora vai vou lá vai lá vai lá vai lá vai lá Não, espera aí então, deixa eu ver, tem que fazer certo, não, vai, 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 boa, já joga, já joga a câmera do outro lado, boa, vai, vai, falta dois, vai, vai, tá ligeiro. De costa agora, de costa, é sério, sem brincadeira, boa moleque, não é contra, aê, muito bem, suou, tá suando, tá suando galera, beleza, o foco era suar, já aqueceu, agora já vamos pro latão, vamos pro que interessa, desce. Então vai, bebe uma água lá, dá um descansado e desce. Bom galera, a segunda fase do exercício é essa aqui, a gente chegou agora aqui no touro latão, o touro latão, esse latão é feito de mola, maciça e ele tanto saqualha quanto roda. Cupim, faz uma demonstração como que ele roda esse boi. Ele roda pra derrubar. Não, joga ele assim pra ele. Ó galera, ele tanto tem a mola quanto roda. O Cupim vai montar uma vez que ele já foi peão. Ele é o meu personal treino? É, ele é o meu personal. Ele foi peão em 1992, ele falou, quando ele tinha dois anos. Ele vai fazer um exercício, você vai fazer sozinho o primeiro exercício, do jeito que tá fazendo, depois a gente vai movimentar você, o Moreali vai dar o sedento. Não, ele é o meu movimento. Não, o primeiro. Nossa velho, rapaz. No primeiro, e depois no segundo ele vai pra arena, galera, com o touro cenepol. Galera, ó, queixo no ombro. Queixo no ombro? Queixo no colado? No, 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 no atalho, tá muito errado. Roda pra trás. Calma aí que nós vamos acertar, que tem que treinar sério mesmo, brincadeiras à parte, mas o Nathan... Mas se essa mola do latão tá... e não não mas é assim que pula na tanta leva leva que vai para frente ele não quer voltar é o ponto de equilíbrio aí que tá sim mulher e esse braço aqui esse movimento pessoal não pode não vai então vai cupim deixa eu tentar ir sozinho é isso aí natan no teu tempo natan no teu tempo na mão é fácil aí galera o gerente tá passando para ele aí eu tô achando que não vai ver um pião no gerente também é estilo hein não vai fazer um pião no gerente ó galera que vocês acham depois para fazer um pião no natan a gente fala no gerente o gerente tá em forma você acorda mais para trás não beleza agora natan você eu vou virar pião o curso mudou o foco roubaram teu lugar galera manda os brindes para o cupim não o próximo né faz a saga depois cupim virando um pião pião quem sabe o morelho também você quer virar pião morelho morelho já quebrou a cara não tem coragem bom tá aprendendo observa bem que depois seu boi tá fechado boa 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 muito bem ó pronto cupim agora o boi tá fechado vem fazer o cupim vem fazer um experimento no boi o boi tá fechado já bora pode fechar esse boi vai valendo o que valendo uma vaga coisa de gerente já tem bom essa não é brincadeira vamos lá vamos treinar o natan aqui que ele tá dedicado e focado moleque tá empenhado vai lá natan o cupim aperta para ele acorda aí bom galera tem tudo a ver com o boi isso aqui é faz o movimento do braço força o braço mostra para ele como é que a gente faz o movimento tem tudo a ver com o boi aí galera que aí tem que segurar o boi no braço mesmo bom não não primeiro deixa ele no estilo depois você vê no cdn coxinha primeira deixa ele não deixa ele entender o ponto de equilíbrio sozinho vai lá ó cadê o queixo o queixo queixo no peito é só não baixa a cabeça para que tá torcendo essa mão boa boa gostando viu ah tô gostando tá gostando tá tá vindo para cá então aperta a corda não pera aí não na hora do boi lá não tem como você falar mandar o boi parar de pular e falar aquele que você vai ajeitar a corda aperta antes pô não tem como você falar assim para para boi eu vou ajeitar a corda depois né cunha e não agora ele vai ter que depois nas pernas no nó eu não tá nem aprendendo essa aula aí depois e agora você tá indo no touro pesado da sede rodeio zordã o morel vai dar o cdn qual que é o boi mulher vai barreira vixa pegou de boca vai barreiro forte forte em ó pode pôr para lascar mas você tá preparado cadê o queixo colado no peito tá preparado fala quer falar uma coisa antes de pedir fala alguma coisa para os fãs não tô tá gostando já tô agora tá gostando da saga vai lá queixo no peito vai barreiro roda fi e joga na hora e bora lá bom moleque aí volta volta no boi porta não mano não dá dois assim depois se roda aí é boa aí moleque rapaz tá pronto vai na conta foi na conta não foi se foi para mão conta minha aqui ó olha só galera aí se chama touro helicóptero voador rapaz bom é a última em de lá já vai para o parelho de rodeio que o boi tá esperando ali e galera o boi tá esperando ele de boa aqui ó enquanto ele faz os exercícios o boi tá no jeito será que ele vai dar conta e será que vem a o garoto tem não ele é focado velho não tô brincando aqui não determinação aqui ó ó e vai tá bom boa aí E aí não tá bem tá bem é muito bem queixo queixo cadê o queixo 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 no peito já mais a mão e sai do boi boa mulher aqui tá do lado errado mas tá bom sai do lado errado mas não se conserta na próxima aula bom de boa no boi latão ele tá muito bom tá e agora a gente vai para a arena de rodeio galera a arena de rodeio tá aqui com esse touro vamos escolher esse touro ou outro para ele que vocês acham bom bora lá pega a corda já passa no boi nós vamos lá na arena ali agora pega lá pega lá o touro que não vai mexer com ele agora dentro da arena bom galera entramos na arena aqui ó e aí a gente ia colocar ele já de cara no seu copinho já queria pôr de cara no beijo com o trevo né mas eu falei não como é só um treino a gente vai colocar ele aqui no cinepal e a missão é o seguinte a função dele aqui natan a gente vai passar a corda você vai sentir o boi como se fosse um boi de verdade então você vai espalhar se ajeita em cima tal senta com o joelho devagar tá vai passar a corda apertar se ajeita a corda certinho e não vai soltar o boi só que você vai erguer as duas mãos para arriba e você vai montar assim as mãos porque nós quer que você faz força na perna você tá entendendo então repete comigo eu vou fazer força na perna vou fazer força na perna sem as mãos sem as mãos então não adianta porque a corda que droga é só para ele sentir a pressão do rodeio solvá nossa que burro cara aqui a corda é verdade era para você você só vai sentir o boi mas não precisa então vai não ter devagar e aí a gente vai soltar ele ele vai andar na na arena certo isso com o joelho e se não põe as mãos você tá entendendo você tem que aprender a montar nos voos o que você tá achando incrível totalmente incrível tá gostando do curso então vai bom beleza morelho a gente vai preparar a intenção é segura as pernas não é para cair do boi um dois três e boi segura as pernas isso moleque a porra de novo de novo até aguentar desse jeito você quer virar cadê essas pernas ó joelho não 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 assim é covardia eu vou acordar então corre não tem grau ele não é para meter o filho o boi não pula você quer fazer ele quer por a corda mas essa intenção se você tá caindo um boi correndo imagina pulando eu tô com a corda né cupim que você acha disso já eu acho que ele bambiou demais as pernas é o joelho pão joelho nós vamos organizar isso aqui vai de novo de novo galera não 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 você caiu eu quero ver o seu do joelho já vi onde ele caiu ele vai vou ficar lá que vai cair no mesmo lugar você quer apostar que vai no mesmo lugar e vamos para o joelho esse boi as pernas não 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 é para usar as mãos não aqui o treino é para os exercícios quero ver de tarde você tá caindo de boi agora que a marca a corda aqui eu tô aqui ó mas fio aí não precisa tá andando não pula que hora que pular de noite de noite você vai no boi pulando acha bom ajeita aí prepara o sem as mãos lá cadê as mãos para a riba dois sem as mãos para a riba hein joelho põe o joelho e as pernas no boi mole mole que mole quer virar peão vai manda ae ae agora sim ah não 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 eu não sei o que tá acontecendo esse treino aqui vai cancelar o treino vai voltar tudo de novo aquecimento e aí galera vai ser meio complicado essa missão em sua missão vai ser difícil Natan cara você não tem perna tem duas boi então tá vou te dar uma semana você pega uma reta vai andar de pelo a semana inteira meu pelo com o cavalo agora põe a corda ali nem vou apertar só para mim não põe de andar e ele vai correr do mesmo jeito eu vou segurar aí olha que o boi pular e eu vou tacar a corda então aí é fácil é fácil então muita lá você lá não não uma semana uma semana andando com o cavalo na cidade de apelo apelo para você ficar bom na suas pernas porque tá muito fez tudo certinho na hora H não 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 é verdade ó põe o Eduardo lá para cima para você ver se não vai cair você quer virar peão ou você quer acendeira muita lá muita lá muita lá só para ver filho o exercício quando você tiver pronto no boi você vai para o boi não 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 o exercício é esse é montar no boi sem usar as mãos só na perna é o México treinamento México aqui né não é isso Natan você tem que as pernas tem que tá boa o filho o boi tá correndo ele tá pulando morrendo mas olha aqui filho ali não tem como você coisar você junta nas pernas mas sobe não mas o boi só tá eu não tô com apoiando aqui na mão você não não tem firmeza nas pernas a tua mão é boa no latão você arrebentou você não tem firmeza das pernas você não tá entendendo isso galera ele não tá entendendo explica para ele deixa no comentário vai lá no Instagram dele você precisa das pernas o boi não tá pulando ele tá andando se você andar de cavalo no pelo você vai fazer o que você vai cair no cavalo galopar com você não então monta no cavalo e sai galopando mas no cavalo mas no cavalo é outra coisa né patrão no cavalo eu tô segurando tem alguma coisa mas é agora isso o boi só tá correndo na hora que ele pular no rodeio você tá entendendo no rodeio então é no México que é só no ferrão que é assim você quer virar cowboy desse jeito você quer virar peão desse jeito então você vai ter que arrumar outro lugar para você treinar porque não tem jeito desistiu então ah não galera a saga desse jeito você tem que ter força nas pernas chefe vamos falar não pergunta para quem você quiser multa lá assim para mim ter foi na perna tem que estar com uma cor ponhando aqui não é só montar num bezerro pode ser de andar pode ser de cor que vai correr ele foi um doido não tem nada eu sei eu sei ele foi um dono andando e tá brabo tá brabo ainda ah não bom galera ó eu não vou desistir não porque a gente tem Deus no coração de muita humildade vai ter que fazer um peão no Natan você pode ficar brabo que for ele vai andar uma semana a cavalo depois a gente volta com a saga do Natan aí se você gostou deixa o like comenta explica para ele que eu preciso saber fazer força nas pernas para depois fazer força no braço ele não tá entendendo isso as pernas dele é bamba ele não tem força nas pernas o boi correu ele caiu duas vezes ainda então deixa no comentário para ele ler para ele entender o que eu tô falando beleza galera muito like muito vídeo até o próximo vídeo rebenta o like e dá uma força pra nós e é isso aí então valeu